Quando despreitei para aí a 6 ou 7 metros do meu pai, porque não se podia chegar às macas, eu apercebi que o meu pai já estava morto. Não é uma vitória, porque eu não falo em vitórias, mas também é um alívio para mim, porque toda a gente vai ter que saber que aquilo que eu disse, que é a verdade. Esperou três semanas para ter acesso a estes documentos. Relatório da triagem, relatório médico, nota de alta. Em todos, a confirmação do que Luís Filipe Nunes testemunhou na noite de 26 para 27 de dezembro. Neste relatório vem a dizer que o meu pai foi encontrado morto, fiou que o encontrei, não diz que fiou que o encontrei, mas vem a dizer que ele já estava morto e que, além de não ter sido atendido no balcão, não houve reanimação, ou seja, o meu pai, da forma que estava, já ninguém lhe pôde fazer nada, já não havia mesmo nada a fazer. Agora o Luís só quer que se faça justiça. Eu apenas sei satisfeito se as coisas correm como deve ser e for a justiça for feita como deve ser. É preciso saber se a morte seria uma morte inevitável, ou seja, nada no poder terreno a poderia evitar, ou se há realmente crimes, e pode haver crimes, e eu vejo aqui duas hipóteses, ou um crime que é um crime mais genérico de omissão de auxílio. Agora nos hospitais pode haver outra coisa mais grave, que é um homicídio por negligência, por descuido, por mau planeamento da organização do hospital. O pai de Luís faleceu no balcão de observação da urgência de São José ao fim de seis horas de espera para ser observado por um médico. Nunca aconteceu. Com 83 anos, Hermenegildo Nunes tinha diabetes, hipertensão, insuficiência vascular, mas vivia autonomamente. Na noite de 26 de dezembro, deu entrada nesta urgência com sintomas novos. Dentro daquilo que ele tinha, em termos de doenças, aconteceu, isto foi a primeira vez, eu nunca ter visto, e um doente que entra numa triagem, com a medicação toda lá escrita, que sabem que ele tomava, devia ter tido mais atenção. Porque, possivelmente, poderia ter vindo daquelas duas abdominais ser uma outra situação qualquer, não é? Na nota de alta que Luís teve, entretanto, acesso, a médica que apreencheu destaca a necessidade de se fazer uma autópsia para se esclarecer as causas da morte. No documento pode, aliás, ler-se. Atendendo ao contexto, pede-se autópsia médico-legal. Uma autópsia mais completa da responsabilidade do Instituto de Medicina Legal e que carece da autorização do Ministério Público para ser realizada. Se eu sou médico e decido que tem que se fazer uma autópsia médico-legal, não é? Porquê é que vamos pedir a um senhor, que eu não sei se é médico, se percebe alguma coisa de medicina, se não percebe, a assinar um papel? Assim, determina a lei. Para que o magistrado possa decidir, de forma mais esclarecida, é também enviado um boletim de informação clínica. Neste caso, em concreto, toda a informação se resumia a estas duas linhas. O Ministério Público depois vai fazer também as suas indagações, consiga chegar ao contato com o médico de família, com o médico assistente, com quem vinha acompanhando, com vizinhos. A família não foi contactada e pelo que conseguiram apurar, o médico da família também não. Com base nestas duas linhas e poucas horas depois, a magistrada de turno, nesse sábado, decidia assim. Tendo sido dispensada a realização de autópsia médico-legal. Tentámos, junto do Ministério Público, obter esclarecimentos sobre quais os critérios concretos que os procuradores cheguem para deferirem ou não a realização de autópsias médico-legais, mais ainda quando são solicitadas expressamente por profissionais de saúde. Como resposta, a Procuradoria-Geral da República remeteu-nos para a lei. Inconformados com a decisão judicial, a família de Hermen Gil de Nunes insistiu na necessidade de uma autópsia como meio de prova. Acabou por ser realizada pelo próprio hospital, onde a morte ocorreu. Dada a situação, eu também confiava mais que fosse no Instituto, não é? Agora, eu já digo, será que a gente pode confiar nas pessoas que estão no hospital? Será que estas pessoas conseguem dormir se meterem ou escreverem algo que não está correto? A dúvida não afasta do caminho que traçou, quer apurar responsabilidades. As mesmas que soube agora, o Ministério Público está a averiguar. O mesmo órgão judicial que não autorizou a realização da autópsia médico-legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.